Seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui com a minha amiguinha Muti. Fala, galera, Muti Explorível. E hoje nós estamos aqui no Draw With Friends pra jogar uma coisa muito legal. E, de bem, tá errado, tá errado, tá errado. Tá falando Draw With Friends e a gente não é Friends. A gente só vai votar a ser... A gente não é Friends, a gente só vai votar a ser Friends depois que todo mundo deixa o like e se inscreve no canal, né Muti? É isso, porque a nossa amizade é baseada em likes. Que horror! É zoe! Nossa, Muti! Não, não falei isso. Essa foi muito engraçada. Não, foi horrível. Eu estou brincando, eu te amo. Galera, deixa o like e se inscreve pra Muti votar a ser minha Friend. Isso, vai. Então, vamos que vamos. Porque é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma batalha que eu tenho certeza, foi o primeiro tema assim que veio na minha cabeça. E eu tenho certeza que vai dar ruim. Porque nós temos que desenhar um cachorro. Ah, mano, por quê? Ah, Muti. Ah, Muti. Tá pensando o que tá escrito aqui no chão. Rosa, oi, rosa é feio. Aham. Tá, cachorro, né? Agora, rosa é feio, é? Ah, eu não posso apagar seu desenho. Nossa. Eu apago, relaxa. Ah, obrigada. Você é gente boa. Enfim, então é isso, galera. A gente tem que desenhar um cachorro. Eu pesquisando no Google como desenhar um cachorro. Não, sem pesquisar no Google. Tu não vê que não tem, tá? Eu pesquisando no Google como desenhar um cachorro. Não, vai, é cachorro sem olhar. Vai, quero só ver. Se tu pesquisar, tu vai ver só, hein? E pequeno, tu vai ver só. Vai, vamos que vamos. Pode desenhar o seu cachorro aí. E eu quero ver o que vai sair disso. Porque coisa boa é que não vai ser, hein, galera? Mano, a gente bem que ideia é lixo que foi essa, mano. Não, porque eu quero ver as coisas que vão sair, entendeu? Eu tô com uma ideia aqui, mas eu acho que não vai dar muito certo. Eu já sei, eu vou desenhar o Clifford. Ah, é, o Clifford. As crianças não sabem, as crianças de hoje em dia não sabem o que é Clifford. Elas vão aprender, hein, Tom? Elas não sabem. Clifford é um cachorro gigante vermelho. É, galera, mas esse desenho é antigo. É, um desenho antigo da minha infância. Aqui, aí aqui. Nossa, isso aqui vai dar muito ruim. Eu gosto da Itibin como ela é positiva, né? Não, isso aqui vai dar muito ruim. Tipo assim, eu tô tirando completamente da cabeça, assim. Se der bom, eu desisto da minha vida. É, vamos, a gente vai virar desenhista também. É, então. Que ser youtuber, o quê? O negócio é ser... O negócio é ser desenhista. Tá, agora é preciso fazer um olho. Meu Deus. Mano, que coisa horrorosa. Mano. Tá. É... Ah, não tá tão feio. Tá horrível. Mais que amigos, friends. Mais que amigos, friends. Horrível. Meu Deus. Mano, que desastre. Tá. Não. Não, se a gente for... Se a gente olhar de olhos fechados, se não me engano... Nossa. Nossa. Multe do céu. Multe do céu. Multe do céu. O pior é que agora, de novo, eu perdi a cor. Eu fiquei, tipo, evitando perder a cor, mas agora não tinha como, cara. Não tinha como eu não perder. O meu tá parecendo. Não. Não vou falar. Gente do céu. Gente... Amiga, essa ideia foi horrível. Eu sei. Essa é a graça. Ah, eu perdi a cor do cachorro. Agora eu não vou conseguir. Tinha que ter um conta-gotas nesse negócio. Tinha. Color picker. Meu Deus. Tem um conta-gotas. Mano, a gente bem surtou, querido. Do nada. Alguém viu ela surtando? Tá, tem um conta-gotas. Ai, ficou fofinho. Meu Deus. Eu consegui fazer ele ficar fofo, tipo, do nada. Com um traço, ele ficou muito fofo, mano. O meu tá, assim, tá esquisito. O meu tá meio esquisito. O meu tá horrível, mas, tipo, ofendi. É que meio, ficou meio torto. Não era isso que era pra acontecer. Oh, é porque... Mano, eu já descobri que tem que desenhar, tipo, com um cantinho, assim. Nossa, não era isso que era pra acontecer, mas tudo bem. Acontece. Não era isso que era pra acontecer, mas acontece. Mas acontece. Mas acontece. 2020 e dum. Tipo, a cara dele ficou bem bugada, mas o corpo até que tá fazendo sentido. Deixa eu ver. Ai, mano, eu ganhei muito. Ah, nossa, ficou fofinho. Mano, eu ganhei muito essa. Isso tá muito feita. Não, até que não ficou tão ruim o meu. Tipo, poderia ter ficado pior, assim, né? Eu amo a positividade. Poderia ter ficado muito mais horrível. Toda a positividade eu desejo a você. Porque eu vou perder. Vai, muito feio. Essa tu vai perder. Ai, galera. Juro, tá muito fofo, meu. Não dá. Eu não tô nem acreditando, sabe? Tá, então vamos ver, né, Muti? Quem sou eu pra discordar? Bom, eu já terminei, tá? Ah, não. Véi! Ah, Muti, você demora muito pra descer. Como que tu consegue? Ah, sei lá. E não ficou ruim, não, viu? Sinceramente. No negócio que eu fiz aqui em cinco minutos, tá bonito. Pra quem nunca deseja um cachorro na vida, entendeu? Eu também não. Tá fofinho. Não, tu vai esperar? Ah, vai logo. Pega. Tá, então eu não vou pintar. Ele vai ficar sem pintar. Ai, meu Deus. Ele vai ficar só, tipo... Ah, mano, tá muito fofo, véi. Acabou. Eu acabei com você nessa. Espera, falta uma coisa. Tá. Eu tô desenhando outras coisinhas enquanto isso, mas eu já terminei. Aqui. Ai, agora... Eu quero fazer uma coisa, mas não vai dar certo. Certeza que vai dar ruim. Vamos ver se consigo fazer. Mano, é o áudio da minha cidade. Nossa, meu osso parece uma chave de fenda. Obrigada pela ideia do osso. Ah, tá. Tu já nem terminou ainda. E tu já quer desenhar mais, né? Vai logo, termina logo, tá? Terminei. Terminou? Nossa. Por essa eu não esperava, assim. Ah, você não esperava por essa, não é mesmo? Não, agora eu apaguei o meu osso. Não, mas é rapidinho. Pronto. Mano, tá... Nossa, tu perdeu muito feio. Ah, cadê você? Não é possível que eu perdi. Cadê o seu? Nossa, que longe. É de mim? Tá longe de mim? Tá com medo? Ah, Muti. Mano. Eu acho que é assim. Ah! Para, mano! Não, estão diferentes. Os dois estão fofinhos. Vai, vem ver, vem ver. Deixa eu ver. Você fez um balão de bala. Ah, o álbum. Não, estão diferentes. Ó, você vê daqui o meu, tá? Por favor. É daqui pra lá. Oh! Ah, tá fofo. Ah, tá vendo? Ah, tá fofo. A cara dele não deu pra fazer muita coisa, mas... Ah, tá bonitinho. É como se a gente fosse de frente, com as patinhas pra frente, entendeu? É, entendeu? É que o meu é uma vibe mais de ladinho. É, de ladinho. Mostra o meu de novo, pra vocês terem que eu gostei demais. Galera, botem aí como vocês mais gostaram. Já viram o meu demais. Era pra tu ver. Botem aí. É porque a gente acabou de pintar. Mano, olha o corpo do teu cajou, velho. Ele é um salsichinha, meio errado. Ah, tá fofinho, tá fofinho. Gostei. Olha a carinha dele, mó bonitinho. É. Enfim, galera, então é isso. Ele tá produzindo água, ele é hidratado. É, eu coloquei um potinho de água no meu também. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Bota aí qual que você mais gostou, se foi o meu ou da Muti, beleza? Aham, aham. Se quiser mais batalhas aqui de desenho no Roblox, comenta aí. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Deixa o like. Não esquece também de entrar no clubinho da Júlia. Clica no botão Seja Membro. Dá tchau aí, Muti. Falou, galera. Tchau. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau, tchau.